MÚSICA 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 Olá! Hoje nós vamos gravar agora, né, aqui pra vocês a caixa da Avon, né? Da campanha 7, tá? Que chegou hoje. Eu vou mostrar pra vocês a minha caixa de executiva. Como vocês já sabem, né, novidade, vem um monte de revistas, né? Então a gente vai mostrar pra vocês aqui. Por enquanto foram poucos pedidos, mas a gente vai compartilhar com vocês, tá? Veio aqui, gente, a camisa, promoção louca, espor batom, né? Nesse caso aqui é quando a gente vai fazer as prospecções, então a gente vai estar vestidinho com elas pra estar fazendo a propaganda, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É porque eu tô somente com a mão. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra mostrar. Gente, não tá dando, mas eu vou conseguir. A pessoa tá tentando rasgar o saco. Vou mostrar pra vocês como que é a camisa. Tá aqui, abri. Mostrar aqui, olha só. É uma campanha, gente, que tá vindo. Que é loucas por cores, ó. Promoção louca por cores. Ache, compre, ache o batom ou esmalte iluminado e ganhe 10 mil em prêmios. Então se você comprar o batom, aí achar o batom iluminado, tem lá as marcas ou esmalte da marca lá e ele foi iluminado. Quer dizer que vai ter um prêmio pra você ganhar. Essa é a promoção que vem aí da Avon. Ah, eu não recebi... Ah, Léa, mas eu não recebi isso na minha caixa, porque vem mais pra executiva. Como a gente vai fazer prospecção, a gente já faz propaganda disso. Então aqui, como não é novidade, são as revistas pra nossa equipe, né? Então tem que ter muito. Esse aqui são os livrinhos que a gente recebe, que a gente entrega também pras novas revendedoras também. Que é tudo sobre dicas, tá? Pra revender a Avon, as metas. Vou aqui passando a parte das revistas. Gente, não foi muita coisa que eu pedi. Até porque eu tive pouco pedido, mas bora compartilhar. Revista tem demais. Revistas, revista, revista. Aqui. Aí, olha só. Aqui é a campanha do Renew. Chegou o programa de incentivo que vai revolucionar suas vendas e seu lucro. Olha só, você comprando dois Renew, olha só. Que vai ter de pronta entrega aí. Você ganha essa bolsa. Gente, essa bolsa, ela vende assim, a gente olha assim, não dá nada. Mas ela é muito bacana, porque ela é desse tamanho, mas você vai desmontando ela até ela ficar só uma carteira. Ela é muito, muito legal. Deixa eu ver se tem ela aqui. Não tem assim, ela no estilo carteirinha. Mas ela é muito bacana essa bolsa, gente. Aqui, mais revista que vem aqui na capa Star Wars, né? Ah, o Eris, não sei falar inglês. Aqui é a vórmula de casa. Da campanha 9. Aí, gente, veio esses... Ah! Essa aqui é as panelas da dupla premiada. Na campanha 9, se a revendedora indicar alguém, né? Pra ser uma nova revendedora, ela ganha esse conjunto de panela. E a revendedora nova também ganha esse conjunto de panela na sua casa. Se você é revendedora, olha só. Que legal aí pra você estar indicando alguém e ganhando. Não é bacana? Aqui, meu mundo avô. O mundo que expira. É a versão resumida do catálogo 4, já. Certo? Dos prêmios do catálogo 4. Pra troca de prêmios. Aí, aqui, mais revista. Aqui é o panorama. Inseito pergunta. Cadê os pedidos? Foram poucos, gente. Esse aqui vieram bastante. Revistinha do... É... Da... Do catálogo 4. Do meu mundo avô. Né? E também, gente, o que eu pedi mesmo. Só pra mim mesmo. O meu uso. Eu pedi essa bolsa. Que ela tava na promoção. Eu tava precisando de uma bolsa. Eu vou abrir aqui pra vocês. Vou ver se eu consigo abrir. Tá? A pessoa vai ver se consegue rasgar o saco. E mostrar pra vocês. Um momento. Olha só como é que é a bolsa. Vai aí. Ficou legal. Ela é preta, gente. É simples. A bolsinha tá meio escura aqui. Porque tá chovendo. E mesmo com a claridade, ó. Ó. A bolsa. Ela é um pouquinho grande. Ó o tecido aqui. Aí. Vou ver se eu consigo abrir. Porque eu tô só com uma mão, gente. Pra gravar. Momento. Compartilhar com vocês. Ui! Compartilhar com vocês tudo. Olha aqui dentro. Como é que ela é. Não dá pra olhar muito. Porque fica escuro. Mas eu creio que já dá pra você ter mais ou menos uma base. Ela tava na promoção. Essa bolsa. Tá? Aí o que mais? Esses dois. É... Caixa de Renew. O Minho Renew, ó. No caso. Esse aqui é o Minho Ultimate. Aí vem... Três cremes. Dentro dessa caixinha. Só que são os meus, gente. Eles são bem mais baratos. E tava... Na promoção também. Que a cliente pediu. E não vou abrir. Porque é do que dá a cliente. Veio também, gente. Esse... É... Serum de hidratação profundas. É... Intensiva para os pés. Para os pés. Deixa eu abrir aqui. Uh-oh. Olha como ele é. Não sei se vocês já conheciam. Veio também, gente. Esse aqui é um... Hidratante labial. Tá? É... De gelé real. Protetor labial. Da... No caso é da Carey. Aí aqui, gente. Vieram... Dois batons. No caso... É o Amoramate. Da Ultramente. Não vou poder abrir também. Porque é... É de cliente. Mas enfim, gente. É isso aí. E... Tem uma outra caixa. A gente vai continuar daqui a pouquinho. Pronto, gente. Dando continuidade ao vídeo. Essa aqui é mais uma caixa que veio. Só que tava cheia de revista. Aí o que aconteceu? Tirei logo as revistas. Pra mostrar o que interessa, né? Que é os produtos pra vocês. Veio também, gente. Aqui... É... A Colônia Garota de Ipanema. Não vou poder abrir porque é de cliente, né? Esses dois. Veio também esse copinho aqui. Esse aqui eu posso abrir porque é pra pronta entrega. Pera aí. Eu tô só com o Amor aqui gravando. É pra cá, pra minha pronta entrega. Olha o copo. Olha só o copo como é fofo. Né? É da... Da Frozen. Tá? Aí, gente. As coisinhas vêm dentro. O... O camudinho. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Tá? E aí, coloca na... Aqui na tampinha. Na tampinha, ó. Tá? O que mais? Veio esses três batons. No caso, esse aqui é o vermelho Tramate. Né? Esse aqui é o... Pink Tramate. Não vou abrir porque é de cliente. É... O Cereja Tramate. Veio também... Esse aqui eu vou abrir porque é minha. Eu tirei pra mim, gente. É a calça. Que ela é estilo... Tem a aparência de jeans, né? Mas, na verdade, ela é uma legging. Olha só como é que ela é. Mostro aqui pra vocês. Olha. Tá? Ela é estilo jeans. Só que ela não é jeans. É só o tecido mesmo. Eu gostei da calça. Gente, eu... Eu já até testei. Fiquei ansiosa. E testei logo eles. Deixa eu ver. Então, gente. Era só isso. Espero que tenham gostado. E aí, vem dupla premiada pra campanha... De indicação da campanha... Oito. Opa, desculpa. Nove. Você ganha o conjunto de panela. E quem você indica também ganha um conjunto de panela. Você é revendedor. Entretanto, depois das seis campanhas que a sua indicação pagar. Enviar e pagar. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.